A reportagem que você vai ver agora emociona e faz a gente pensar muito sobre o sofrimento das famílias que não tem onde morar Hoje, uma nova desocupação no centro de São Paulo deixou mais 75 famílias sem teto 50 policiais participaram da ação após acordo entre líderes do movimento Frente de Luta por Moradia, Secretaria de Habitação e um oficial de justiça A Secretaria de Habitação de São Paulo vai cadastrar essas 75 famílias em programas habitacionais Mas os líderes do sem teto dizem que isso não garante direito a moradia para elas A prefeitura também não forneceu alojamento, ou seja, a cidade de São Paulo tem mais pessoas agora desabrigadas O imóvel abandonado há mais de 5 anos foi ocupado em novembro do ano passado por cerca de 128 famílias Ligadas à Frente de Luta por Moradia De acordo com a coordenadora do movimento, 75 famílias não tem para onde ir Nós não temos nenhuma proposta da prefeitura para atendimento Para onde vocês vão depois dessa reintegração? Olha, a rua, né? Infelizmente, com aquela que realmente não tiver para onde ir mesmo, vai ter que ir para a rua, né? Pressionada pelo movimento, após três horas de espera, a prefeitura de São Paulo enviou o coordenador técnico da Secretaria de Habitação Nós estamos aqui para fazer o cadastramento das famílias, encaminhá-las para um cadastramento na Secretaria de Habitação, na central de atendimento É o que eu posso dizer no momento O cadastro em si só, ele não vai resolver o problema de moradia das famílias a médio prazo e nem a curto prazo Também não se tem nenhuma proposta se vai oferecer algum tipo de atendimento que possa resolver imediatamente a situação das famílias que não tem para onde ir Durante a ação, uma mulher passou mal e foi socorrida pela polícia militar Não se alimentou de direito Mas já aconteceu, acho que é a segunda vez já aconteceu com ela Mas está tudo bem De acordo com o advogado dos proprietários do imóvel, o prédio será revitalizado e existe um projeto para a construção de unidades residenciais A ideia é trabalhar para dentro do centro, na revitalização, para moradias, apartamentos de classe média O judiciário, ele comete um crime gravíssimo É reintegrar famílias sem solução É reintegração sem solução é crime O judiciário tem que se ater São milhares, são centenas de trabalhadores que estão nessa condição de não ter um lado, de não ter um teto digno Então o judiciário tem que avaliar Mais uma vez, o judiciário dá valor a um prédio sem função social Desocupado há não sei quantos anos, há muitos anos E deixa a vida inteira mexer de riscos Eu acho que os valores são invertidos O governo que era para estar lutando por nós, está colocando polícia Entendeu? Jogando tudo para o judiciário, dando posse para eles Porque esse prédio tem dono no papel Mas esse prédio, se você for ver, em São Paulo está abandonado há mais de anos A gente vem aqui num lugar desse para a gente poder ter o que morar Se eu não fizer isso, quem vai olhar por mim? Quem vai olhar pela minha filha? Me responde, me responde, presidenta Me responda, governo Me responda, quem vai olhar por mim e pela minha filha?